A polícia do Rio de Janeiro descobriu um plano para assassinar o deputado federal eleito, Marcelo Freixo, do PSOL. Há 10 anos ele investiga a ação de milícias no Estado. Freixo foi comunicado pela Polícia Civil nesta quinta-feira. Um PM e dois comerciantes são citados num relatório reservado como suspeitos de planejar a morte do deputado durante um evento no próximo sábado em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Esse atentado é um atentado contra a democracia, não é um atentado só contra a minha vida. É lamentável que isso aconteça ainda no Rio de Janeiro, no pleno século XXI, onde um grupo criminoso como esse ainda domina territórios. Eu espero que a Polícia Civil tome as providências e chegue nessas pessoas citadas.